Oi, oi gente, tudo bem? Falando um pouco ainda sobre luz e sombra e tratando esse assunto com um outro exemplo um pouco mais dentro do que a gente trabalha no audiovisual não só no audiovisual, mas como em outras áreas também do mundo visual eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre CGI, que é um assunto que a gente já tratou em outro vídeo e luz e sombra, que é o que a gente tratou no último vídeo, já junto com toda a história da iluminação e o que leva a gente ao próximo ponto dentro do teatro e qualquer outro tipo de trabalho dentro do entretenimento Vamos lá de uma tacada só? Meu nome é Marcos Muito obrigada por vocês estarem aqui assistindo vou pedir pra vocês, se puderem, já me seguirem aqui no canal no Instagram, caso vocês queiram no Instagram são outros trabalhos que eu faço não necessariamente sobre cenografia e audiovisual mas... e lá você consegue ter acesso ao meu link, aos meus links, né, no link do perfil e lá tem acesso pra minha loja, com as áreas que eu trabalho é... e outras coisinhas que eu faço mais é... então voltando aqui ao assunto do vídeo falando ainda, né, sobre um pouco de luz e sombra dentro do nosso mundo de trabalho de audiovisual é... ela, né, a luz e a sombra permite que a gente trabalhe com... que a gente não consiga ver texturas, profundidade, é... criar confortos ou qualquer outro tipo de sensação trazida como asco, é... estranheza e dentro dessa estranheza aí, onde a gente consegue ver esse trabalho de texturas que aí são... esse asco, essa estranheza que a gente consegue ver que... tem um problema gerado aí, né, no... com... um problema que vem demandado muito a solução dentro do cinema que é quase tudo basicamente desenvolvido hoje é... em CGI, que é a imagem gerada por computador é... ou em uma pós-produção é... no último mês a gente viu uma confusão meio que atrelada entre esses vários... essas várias vertentes aí que a gente tem estudado se colidindo foi o único trailer que tinha saído eu acredito que devia ser o primeiro trailer da série She-Hook, né eu acho que era o primeiro trailer que aí já tinha um visual bom é... e essa estranheza, né porque ali a gente consegue ter o parâmetro de luz e sombra, texturas e o estranhamento daquele CGI muito realista, né ou muito tentando ser muito próximo do realista realismo que ressaltava muito a estranheza dessa textura irreal, né é... que já havia sido... que já haviam sido criticados essa mesma tecnologia em outros casos, né é... mas por diferentes motivos, claro como por exemplo a princesa Leia em Rogue One em 2016 é... lá atrás também o trabalho de rejuvenescimento em CGI que é mais ou menos o mesmo trabalho que eles fizeram com a princesa Leia que é... que era o Kevin Flynn do filme Tron em 2010 que aí é esse sim, aí eles aprimorando e trabalhando melhor como fazer esse rejuvenescimento digital fizeram o filme Projeto Gemini com Will Smith em 2019 é... são ferramentas parecidas mas... todas elas com o mesmo intuito, né você usa o CGI pra tentar realçar ou criar algo novo dentro do... é... de um espectro muito parecido do real do que existe hoje e aí eu podia até falar sobre... é... que é no Vale ou qualquer outra, né outros lugares onde a gente trabalha essa estranheza dentro da comunicação dentro do cinema mas já tem diversos vídeos é... aqui na internet mesmo no próprio... é... no próprio YouTube sobre esse assunto então eu recomendo vocês a pesquisarem tem alguns muito bons e todos eles basicamente falam a mesma coisa então eu não quero repetir o mesmo assunto que já foi falado é... foi falado não, né já foi muito bem explicado por outros canais e conforme eu for falando é... por eu estar dando muita referência e muitos desses eu já montando esse roteiro aqui eu percebi que os vídeos normalmente acabam sendo derrubados por conta do visual... do que é colocado nele, né por causa de direitos autorais então eu vou colocar todos os links aqui no... é... link fixado de comentários ou na descrição do próprio vídeo aí vocês podem acessando lá e ir vendo conforme eu for falando de preferência se vocês quiserem dar uma pausa no vídeo e vão lá ver ou deixam pra ver tudo no final mas... vamos seguindo mas... é... porém depois de tanto estudar esses tipos de tecnologia depois de falhar bastante terem muitos erros, muitas críticas com certeza é... eu vou entrar... é... de cabeça nesse mesmo estilo de trabalho mas em uma outra área uma outra área que a gente fala com um pouco mais de propriedade mas estudo aqui no canal que vai chegar muito mais do que a gente... mais próximo do que a gente tem conversado que são... usar... o uso dessa tecnologia direto para os palcos ou para o entretenimento de palco, né que são os shows, os teatros ou qualquer outro que seja correlacionado e... óbvio, né que aí... aí chegou o assunto aqui do vídeo é... a gente vai aprender com quem? como que se faz esse tipo de tecnologia nos palcos? com tudo onde... começa ou onde acaba, né com o ABBA que pra quem não conhece eu acredito que não tem onde... não tem necessidade de eu apresentar pra vocês mas a banda ABBA começa... muita coisa começa com a banda ABBA e muita coisa acaba com a banda ABBA é... pra quem gosta de música, filme cinema vai entender que muita coisa do ABBA tá relacionado em diversas áreas tanto tecnologia quanto criação é... música, entretenimento como as coisas funcionam hoje muitas coisas foram... é... funcionaram de um jeito diferente ali com a ABBA do início da década de 60 até o final do início da década de 80 e também aprendendo com eles, né sobre essa tecnologia a gente vai aprender ainda mais não só nós, né mas a indústria inteira principalmente os que reclamam de o entretenimento ser feito por artistas que não são... que não são artistas, né essas pessoas amam reclamar quem usa muito playback quem faz retoques digitais quem não tem a banda toda ali tocando junto quem usa de muitos artifícios pra conseguir se manter relevante no mercado ou qualquer coisa do tipo e no caso, assim não querendo dizer que a banda ABBA é sem talento muito pelo contrário ela tem um excesso de talento e trouxe muita coisa que a gente tem hoje que é usada e muita coisa muitos artistas aprenderam e fazem hoje como ABBA e vão, né e essa galera vai começar a babar e elogiar exatamente essas coisas que seria o quê? uma turnê feita pelo ABBA usando avatares, né que eu poderia dizer com hologramas mas aí eu vou falar mais pra frente com músicas pré-gravadas ou em alguns instrumentos ao vivo e um estádio inteiro preparado pra auxiliar o show com telão, luzes e fogos e todos os artifícios possíveis pra manter o show de qualidade de qualidade alta, né no caso e aí a gente questiona que o ABBA fazendo isso isso daí é o fim de como enxergamos o entretenimento mas vamos por parte porque aí eu vou explicar o porquê que eu acredito que esse seja o início do fim, né de como que a gente acredita que as coisas são consumidas hoje ou vão ser consumidas num futuro meio próximo aí, primeiro de tudo, né eu vou explicar o que é essa turnê porque não adianta nada eu falar aqui pra vocês sem dizer o que é essa turnê do ABBA e o que são avatares, né que como assim a banda ABBA vai ser representada por avatares vai sair no cinema logo, logo não, não é o filme avatar mas é sim a tecnologia que diz como que aquilo vai ser feito bem, pra quem não sabe assim, no ano passado final de 2020 ABBA já tinha anunciado que eles iam voltar ano passado lançaram um álbum em uma pausa de quase 40 anos entre o último show que eles fizeram o último release oficial de um álbum de coletâneas, né até o lançamento desse anúncio o que eles fizeram e mesmo eles sabendo que não dariam conta, né de uma promoção convencional de um álbum como shows eles acabaram preferindo recorrer não sabendo que não dariam conta ou não querendo, né porque enfim é o ABBA não preciso, não sou obrigado a nada mas recorrendo a tecnologia pra poder cumprir essa parte e se transformaram em avatares e que esses avatares sim iriam dar conta das apresentações como um holograma e aí aqui eu vou diferenciar pra vocês o que é um holograma pra vocês entenderem mais ou menos e depois inserir avatar pra vocês saberem o que é dentro da tecnologia o holograma basicamente é um uma projeção uma projeção de luz em um fundo ou um cenário pré-preparado pra receber aquela imagem onde quando eu estou vendo de longe não necessariamente aquilo parece ser um telão mas sim tem todas as características texturas o trabalho por trás ali onde aquilo parece o mais real possível porém é uma projeção então tem seus defeitos e não tem toda aquela qualidade que a gente espera de como se estivesse vendo uma imagem mas você está vendo ao vivo aquilo como por exemplo o vídeo do Michael Jackson na Billboard 2014 que ele já era falecido teve uma apresentação feita com holograma um holograma dele o Tupac no Coachella também teve um e é considerado um dos melhores hologramas já feitos até hoje em uma apresentação ao vivo e esse é antigo de 2012 ou até tem uma cantora japonesa que é uma cantora é um personagem é um anime o que ela é quem é fã pode dizer aí o que acha que ela é mas ela é um desenho e os shows dela são hologramas e ela é uma cantora então dá uma olhada aqui os links e você vai conseguir ver essas imagens com qualidade e entender bem o que são essas projeções que às vezes são projeções com mais de um telão e enfim o avatar diferente do telão ele não é uma projeção diferente do holograma ele não é uma projeção ele é uma imagem pré-preparada então ela é uma não é uma projeção mas ela é um telão ela é um telão com uma persona ou um boneco totalmente feito em CGI sendo passado naquela imagem e no caso por exemplo para explicar avatar no com a banda aba eles criaram versões da dos membros da banda em uma versão rejuvenescida da banda como se estivessem ainda no final da década de 80 quando eles fizeram a pausa só que ainda reformulados então são eles pré-gravados e rejuvenescidos como é feito esse processo tem aqui vou deixar o vídeo embaixo como que foi feita essa gravação porém a ideia do avatar né já foi feito já foi pensado em diversos lugares é melhor é melhor explicado no filme o congresso futurista de 2014 que ele é um filme inspirado na obra de Stanislaw Lane com o mesmo nome muda pouca coisa mas nesse filme o congresso futurista a personagem principal a Robin White que é o nome da atriz também que faz o personagem ela é uma atriz ela tá na no final ali do seu auge por mais que ela ainda seja boa ela já tá naquela transição de já não é mais tão jovem assim e ela tá passando por algumas algumas dificuldades onde ela não pode mais atuar com tanta frequência quanto ela tava então a empresa que trabalha com a imagem dela resolve é aconselhá-la a vender a imagem dela pra uma empresa de tecnologia que vai escanear ela em todas as posições que ela puder movimentos que ela fizer expressões sentimento voz de todas as formas possíveis e pra permanecer a imagem dela virtual intacta conforme daquele momento em que ela é gravada no caso do Abba tem um rejuvenescimento mas basicamente é feita a mesma coisa com a banda Abba e aí o que que eles fazem no filme essa imagem dela como intacta ela não pode mais aparecer em público porém com a imagem dela digitalizada eles conseguem usar ela incessantemente em qualquer filme que eles queiram ela vai estar pra sempre jovem e no auge da sua carreira fazendo tudo que ela puder fazer é é em todo seu potencial e ainda ir recebendo os lucros né do um lucro provavelmente menor das produções que ela podia fazer mas sei lá podendo estar em 20 filmes ao mesmo tempo e tá ótimo em todas elas e é basicamente a mesma coisa que é feito com a banda Abba ela é digitalizada cantando a música as músicas do show diversas vezes é em jeitos diferentes tons diferentes posições expressões e toda essa digitalização ela é dejuvenescida filmada capturada passada pra um programa e quando você vai ver o show basicamente não é a banda Abba que tá lá e sim os seus avatares essas imagens digitalizadas em uma qualidade excepcional um CGI muito bem feito mas ainda assim é um CGI não são as pessoas que estão ali são imagens e assim como no filme elas podem ser exauridas elas podem ser desgastadas ao máximo onde você pode desgastar e fazer um show de 3, 4, 5 horas cantando banda Abba sem cansar e aí pra transmitir isso daí isso daí é feito num telão não é uma projeção é feito num telão de altíssima resolução pra ser o mais real possível como se vocês estivessem vendo as pessoas ali no próprio palco eu tô até lembrando agora tem um episódio eu acho que do Black Mirror que fala disso daí tem uma projeção ali mas não é um avatar eu acho que é um um holograma mesmo ao melhor estilo Blade Runner um holograma mais nesse estilo assistam o filme vocês vão entender e como nós sabemos que toda tecnologia nova impacta diretamente em como nós consumimos e produzimos entretenimento seja em qualquer ramo deles mas principalmente no começo em algumas áreas e depois elas vão expandindo assim como CGI quando surgiu em muitos casos eles entraram como substituto de construções cenográficas figurinos ou diversas outras coisas gerou um novo braço econômico movimentou todo o mercado de uma outra forma o avatar pode ir pelo mesmo caminho eu sei que isso daí é uma coisa muito recente mas você vê que ela vem vindo já a uns do 10 o Tron é de 2010 isso vai uns 10 12 10 anos como se a gente vier de 2020 já uns 12 13 anos essa tecnologia vem sendo inserida com mais frequência no no entretenimento e agora a gente tem esse boom da banda aba fazendo esse show com avatares e a gente vê que o que importava antes é como eu já citei no caso de você tá usando playback utilizar de artifícios pra conseguir fazer um show não tá não ser necessariamente saber dançar ou fazer outra coisa ou se realmente você é ser real no caso né você não tá ali é uma imagem fazendo um show pra você elas deixam de importar o que o jeito da gente consumir artista fica irrelevante desde que tenha um mercado pro consumo daquele produto não vou dizer artista vou dizer produto porque um artista é uma coisa um produto é outra banda aba artista é uma coisa banda aba produto é outra que no caso aí ela é muito mais um produto do que um artista por que fazer esse tipo de trabalho dessa forma pelo menos assim como a Robin no filme depois de um alto investimento inicial a gente pode reproduzir esse show ou outros shows da banda retocado digitalmente de outra forma outra posição outros movimentos com os avatares onde quisermos a exaustão digamos que até tirar suor de pedra porque você vai gastar hoje é dia de jogo aí tá meio bagunça aqui no bairro e no caso principalmente desse tipo de produção que é claro é um artista gigante é uma exceção é um caso isolado por enquanto mas por isso a tecnologia em média escala já é possível ter aí um êxodo gigante de artistas criativo ou artístico mesmo e eu digo as produções começam a mudar de escala e o que é necessário para executar cada produção uma coisa que você tinha dez artistas você pode ter cinco agora ou você consegue fazer outras coisas que você não necessariamente precisaria fazer agora uso de cenários em teatros grandes em peças grandes claro que tem o monumental ainda é recebido com grande agrado como as próprias peças da Brodo e que vem aqui para o Brasil em que os cenários são grandes são muitos componentes de cenário e ainda agradam mas até onde a gente pode substituir metade do que está ali para outra coisa onde eu a peça de teatro está há 30 anos em cartaz já teve diversas reformulações construções mas e se eu tiver um novo tipo de reformulação com tecnologia isso porque já teve diversas né o Fantasma da Ópera já mudaram diversos elementos do palco que eram físicos para painéis digitais onde eles conseguem fazer outras coisas aí a gente consegue fazer o inimaginável nessas produções a gente não vai encontrar mais tanta limitação e que poderia por exemplo sei lá alguma limitação no caso atravancar algum projeto e não gerar tanto lucro por ser muito caro esse tipo de tecnologia poderia por exemplo gerar um outro tipo de alcance um outro tipo de lucro um novo tipo de solução para o problema que no caso é que uma pessoa quando está no palco cansa um avatar não ou uma pessoa se machuca um avatar não é uma pessoa eticamente não pode fazer diversas coisas ou sofrer diversas coisas um avatar não não é uma pessoa dentro da ética o que isso daí muda aí pensando assim em critério de comparação para vocês entenderem o que que entra aí o avatar em um modo em um modo básico pelo menos o que está sendo utilizado agora uma banda grande uma banda um artista grande sei lá faz em média por ano uns 60 shows demandando uma estrutura grande estádios ou arenas ou qualquer coisa do tipo em uma única turnê nos Estados Unidos vamos colocar lá porque aí o equipamento está lá o transporte de um jeito blá blá tá falar de um jeito um pouco mais genérico não vou tentar trazer para a nossa realidade que aí é outra coisa é outro tipo de show outro palco mas 60 shows num ano às vezes de dois a três shows no final de semana mas normalmente dois ali muito forçando a barra três quando está né muito bem num final de semana e aí nesse um ano ele vai gerar um lucro X né essa turnê de avatares do ABBA que inclusive cobra o mesmo preço do valor de um show convencional que está passando lá onde ele vai passar né que é em Londres é fazem é por semana não vou falar por ano igual falei o outro por semana sete apresentações que vão de quinta-feira a segunda-feira e aos sábados e domingos são duas apresentações por dia são dois horários de apresentação não necessariamente a pessoa cansa então você só dá um reiniciar volta o vídeo do começo e toda a estrutura que está interligada de telões iluminação fogos é o as paletas iluminadas que ficam penduradas no teto tudo reseta eu posso passar o show duzentas vezes no mesmo dia se eu quiser então sete apresentações por semana a turnê a princípio ela começou agora em junho e iria não sei como é que vai ser até maio de 2023 com algumas pausas eu acredito final de ano festas ou algum outro evento que vai ter no lugar porém agenda preenchida de junho a maio do ano que vem vão ser mais de trezentas apresentações em menos de um ano porque maio junho então em onze meses serão mais de trezentas apresentações quando uma banda convencional normalmente faz uns sessenta shows com grande estrutura da forma convencional o lucro que o artista gera vai ser sempre muito incompatível assim e inimaginável comparar com o que essa tecnologia pode trazer o investimento é grande mas a recuperação dele é rápida e é muito maior dependendo de como você for utilizar e quantas vezes e o que você for fazer com ela e o que a gente criticava antes pode ser o material de consumo do futuro o que criticávamos ou tem gente que não liga e eu não ligo por exemplo e nesse caso esse sim é um artista irreal é um artista que não existe ele simplesmente é um produto é uma balada basicamente uma balada cara com músicas de um artista único e apresentação provavelmente com certeza é emocionante mas é um artista irreal desgastado e criado por um programa de computador então tudo que a gente criticava se tornou a realidade e o próprio consumo do que a gente vai fazer trazer como trabalho artístico até onde está o artístico nisso já começa a abrir outra discussão aí aqui mesmo a gente começa uma nova conversa falando sobre o que é a arte e se nela vale tudo e se isso é inclusive arte mas se nesse caso o artista vai continuar existindo ou não o artista deixou de existir depois que deixou de ser a banda e passou a ser avatar eu sei que o capitalismo se apropria de diversas formas ou qualquer coisa que é feita ou produzida e tenta gerar um lucro ao máximo e a exaustão em qualquer coisa e a gente sabe que sem lucro sem o capitalismo a roda ela gira sem lucro não há investimento em outras áreas então mas aqui o lucro vai fazer que roda girar para quem para qual artista ou vai simplesmente só gerar lucro 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 e ao invés de investir em um novo artista eles só vão reformular o show e gerar mais lucro e investimento dentro da própria roda ela não vai girar para outros lugares arte costuma financiar arte e aqui nesse caso considerando se esse projeto for uma arte ela vai financiar outras artes como a gente vê que geralmente produtoras editoras ou qualquer outro lugar que cuida desse tipo de trabalho fariam principalmente se esse projeto se popularizar ou a forma que ele é feita o que que vai ser financiado com o retorno desse tipo de tecnologia se ela tomar o mercado a gente não sabe mas aqui eu abro a discussão e peço para vocês comentarem aqui vejam os vídeos que eu vou deixar aqui embaixo referente aos materiais do que foram coletados e comentem o que que vocês acreditam que possa ser essa onda que vem aos poucos entrando no mercado e agora começa a ser ir para um outro lugar onde a gente não imaginava ou até imaginava só não tinha tanta certeza é lindo mas tudo que é bonito às vezes é venenoso então o que que vocês acham comentem aqui embaixo espero que vocês tenham gostado do vídeo vamos manter essa discussão aqui e se vocês quiserem que eu fale um pouco mais sobre o assunto aprofundo em alguma outra temática dele me falem e a gente vai conversando não esqueça de acessar minhas redes sociais tá minhas redes sociais minha rede social né eu não tenho todas só tenho instagram e lá também sem falar né como já disse tem o link para vocês acessarem a minha loja onde tem materiais com as imagens que eu tenho direito que eu produzo e até mais tchau tchau tchau